ai até me falhou a voz aqui para falar com vocês estão prontos? estão prontos para vir aqui para a minha live? estou à vossa espera olá Daniela obrigada por estares aí Daniela estava aqui à espera que o Instagram me dissesse que estou aqui e que estou novamente para uma live com as conversas à segunda, obrigada por estarem aí meu nome é Máfia de Borralho sou estratégia em negócios digitais e apesar de eu ter dito que a última live seria na semana passada houve um erro, o Instagram não gravou a nossa live acontece, então decidimos repetir a conversa foi tão boa porque não fazê-la outra vez é um assunto muito importante para nós empreendedores que esquecemos de algumas obrigatoriedades que temos e que temos que estar atentos portanto olá Federica, Daniela duas vezes Daniela e cá está Sandra Varíssimo da Seguros Modorado que é a minha convidada de hoje vamos lá convidar a Sandra aguardando ansiosamente pela Sandra e aqui está a Sandra deixa-me lá pôr um bocadinho mais de luz queremos ver como és bonita muito obrigada é a luz com que me estás a ver quando eu tiver mais acho que é o máximo está melhor? está está ótimo bem então estava a contar a nossa história da semana passada estava estava a dizer o Instagram não quis colaborar e nós decidimos por que não uma segunda vez é um assunto super interessante e super importante aqui para quem é quem trabalha também em regime de freelancer como é o meu caso e nós descuidamos certas coisas obrigada Sandra por vir aqui mais uma vez às conversas à segunda apresenta-te um bocadinho aqui para o público se faz favor meu nome é Sandra Varíssimo sou sócia da empresa Moderado Seguros já tenho cerca de 20 anos de experiência e agora decidi dedicar-me a 100% à minha empresa estudei fiz formações até porque para ser mediador é necessário fazer formações e obter aproveitamento para nos podermos inscrever na ASF e porque é uma atividade que nem toda a gente é regulada e nem toda a gente só porque quer pode fazer parte nós temos que estar devidamente certificados nós e a empresa temos que estar devidamente certificados em como podemos exercer esta atividade pela autoridade de supervisão de seguros e fundos de pensões eu já tinha feito o curso já há algum tempo já há alguns anos e já podia exercer a qualquer momento e há cerca de ano e meio dois decidimos estava na altura porque a empresa também começou a crescer começou a ter mais clientes sobre gestão e já fazia sentido dedicar-me a 100% já estava o meu sócio e depois passamos a estar os dois e agora temos mais uma pessoa e fez todo o sentido passar a dedicar-me a estas andanças uma mudança radical na minha vida mas acho que fez todo o sentido não foi uma decisão fácil mas acho que até agora acho que foi a decisão correta e basicamente esta sou eu Tris o que é que tu fazias antes? Eu trabalhei na área financeira de empresas trabalhei na área de investimento trabalhei em fundos de investimento também já tinha trabalhado numa seguradora a minha licenciatura em economia daí estar muito ligada à parte financeira mas também já tinha feito a gestão de clientes e já tinha alguns conhecimentos da área mas foi aprofundar os conhecimentos basicamente foi foi isso Para nós leigos seguros é seguros e contabilidade nós temos distância medo não é dar logo medo não não longe disso mas sabes que foi um bocadinho também isso não foi isso que me levou para a atividade mas desde que comecei desde a primeira reunião que tive que foi sempre a minha ideia transformar isto numa coisa mais simples mais fácil mais ágil com menos burocracia com menos questões simplificar basicamente eu lembro-me da primeira reunião olha das mulheres à obra em que me pediram para falar eu não tinha nada preparado completamente me bate nestas endanças e foi o que eu disse porque é realmente o que eu queria quero simplificar tirar aquele estigma aquele peso ai uma coisa tão chata ai é tão difícil perceber o que é que diz lá olha é preciso ter atenção e ler todas todas as cláusulas mas para isso é que nós também estamos lá para ajudar o cliente por isso é que é importante também conhecer bem a nossa carteira conhecer bem o nosso cliente para podermos ajudar porque não é só dizer as coberturas é muito importante ver as conclusões para depois não termos surpresas quando precisarmos basicamente mas coisa de ser uma coisa muito complicada temos que ler temos que saber como as bolas dos medicamentos também convém saber o que é que lá está é um bocadinho a mesma coisa é convém ler e saber o que é que estamos a comprar uma compra informada porque não deixa de ser uma compra é um serviço é um produto e temos de estar informados quando vamos comprar outra coisa também nos informamos uns seguros é igual exato exato e eles fazem parte da nossa vida e nós nem nos apercebemos agora então exatamente olá Susana olá Patrícia então vamos ver assim que nascemos e a maior parte de nós antigamente não era assim mas graças a Deus que mudou todos temos um seguro de saúde ou agregado ao banco ou porque contratamos através de uma asseguradora todos hoje em dia acho tu correta não é? a grande porcentagem que tem um seguro de saúde ou um plano de saúde há uma grande porcentagem de pessoas que sim eu acho que tudo o que tem acontecido este ano me levou as pessoas a pensar um bocadinho nisso e a querer saber um bocadinho mais não se pode dizer que seja barato é verdade mas depois temos acesso a médicos e hospitais que não teríamos de outra forma é diferente estar à espera anos por uma consulta é de especialidade é diferente não termos que estar em fila num posto num posto médico é acho que as pessoas pensaram um bocadinho mais sobre o assunto já acho que de ano para ano temos vindo a pensar cada vez mais mas agora tocou-nos na pele não é? então ainda pensámos mais é importante ter mas é importante saber aquilo que estamos mais uma vez a contratar é importante ver saber o que é que nós queremos e aquilo que podemos pagar e tendo em conta preço-qualidade arranjar o que se adequa mais ou o que nós queremos se queremos consultas se damos valor em treinamento se queremos com participação ou se só queremos ir a hospitais da rede se o nosso médico faz parte da rede ou não para podermos antes de contratar terem atenção todos esses pormenores mas que na realidade não são assim tão pormenores porque fazem toda a diferença naquilo que nós o vamos usar e no preço que vamos pagar não é? sim acho que ainda há uma grande confusão entre os planos de saúde e os seguros sim é verdade são dois produtos completamente diferentes não dá para comparar um com o outro nem a nível de serviço nem a nível de preço porque um plano de saúde é basicamente como se fosse um cartão de descontos é a pessoa que vai ao médico que tem que pagar a seguradora não paga a seguradora tem um acordo com determinadas entidades em que já está um preço pré-definido e a pessoa com aquele cartão tem um desconto mas é a própria pessoa que paga enquanto que num seguro de saúde é diferente é a seguradora que faz o pagamento à entidade nós muito dependendo do seguro o que tem são franquias que é um montante que é importante também saber isso é um ponto muito importante é o valor que fica a cargo da pessoa é só eu Sandra estás aí como que estás como má má internet eu acho que sim acho que é do teu lado a internet a minha parece que está paradinha parece que perdi a Sandra parece que sim para quem está a entrar agora estamos a falar de seguros e a necessidade deles na nossa vida enquanto profissionais e até o nosso dia-a-dia enquanto pessoas e a Sandra acabou de cair a internet portanto vamos aqui a falar da necessidade dos seguros o meu nome é Mafalda Borralho para quem ok pediu para aderir aqui está ela outra vez portanto como estava a dizer estamos aqui a falar de seguros de importância para ter um seguro enquanto empresários e empreendedores já voltou já está de volta é normal a internet hoje tem estado muito má e há queixas pelo país inteiro portanto vamos seguir não seja por isso faremos uma terceira claro claro há terceira de vez não é então estava aqui a dizer estava a falar da importância dos seguros e estava a falar um pouco a comparar do plano de saúde e do seguro de saúde e deixa-me contar uma coisa que aconteceu em dezembro eu uso uns óculos e para quem usa óculos como eu percebe esta dificuldade que eu vou dizer e vou mostrar os meus óculos eles acho é direito ela não faz por porque magoa-me aqui atrás eu desde pequena que não suporto não suporto nem suportava nem bandeletes porque magoava-me sempre fazia-me aqui umas inflamações não sei se foi de encefalito ou não o que é certo é que eu não suporto nada atrás das órgãos e então estes são óculos e quando descobri os óculos óculos eu claro nunca mais os larguei em compensação também talvez porque tenho uma graduação completamente diferente de um olho e do outro só consigo usar lentes Carlos Ice não consigo já tentei outro tipo de lentes mas dá muita tontura e volto sempre a esta então o que é que aconteceu em dezembro eu faço aqui a publicidade que eu vou a Multióticas e a rapariga lá já me conhece há muitos anos já sigo eu sigo tudo aqui a loja já muda de loja eu sigo atrás é para vocês verem aqui o atendimento e Alice Mafalda tu pagas tanto pelos teus óculos e é 700 euros quanto custa as lentes só as lentes eu vou-te dar o pacote que nós temos que é porque estamos amigos em família então usufruis de 50% foi muito bom e além disso como eu tenho o seguro de saúde ainda usei a fatura entreguei ao seguro e recebi ainda 150% exatamente o reembolso foi muito bom há um valor para lentes e um valor para os árvores e ainda um valor para as lentes de contato sim com o reembolso consegues portanto isto é a vantagem de termos um seguro que vamos ao médico além de termos o desconto porque este tipo de serviço e qualquer um também nos dá o desconto em relação ao cartão e muitas vezes com o cartão isso é um dos casos já consegues ter um valor diferente só por ter o cartão é só por ter o cartão é verdade isso estava aqui a comentar e agora passando para o outro seguro vamos aqui percorrendo um bocadinho a vida então diz-me agora e mostramos a importância dos seguros na vida das pessoas então diz-me qual é que queres ver agora? chegamos aos 18 anos o que é que toda a gente quer fazer? quer ir tirar a carta sim e para ter um carro o que é que nós precisamos? seguro para o carro seguro para o carro sim nem podes sair do setembro sem ter sim é verdade aconteceu-me isso há dois anos é verdade sim nem podes sair porque é um perigo se nós pensarmos um bocadinho é um perigo também para as outras pessoas não é? o seguro do carro tens uma parte que é mesmo obrigatória que é para precaver se houver algum dano noutra pessoa num terceiro ou numa pessoa ou em alguma coisa física poder ressarcir essa pessoa não é? os danos costuma-se dizer a responsabilidade civil contra terceiros precisamente por isso exatamente porque não sabemos quanto é que vai custar não é? pode ser um valor que não temos disponível e desta forma estamos nós as pessoas que nos rodeiam seguras basicamente sim e assim mesmo obrigatório aí não é sim e faz sentido para além de ser obrigatório faz sentido faz sentido porque tu bates e aquilo tudo isso nós temos que pagar o o arranjo do outro carro e eu o meu pensamento é a pessoa se magoar os tratamentos dessa pessoa não é? tudo isso tudo exatamente exatamente não é só a parte material mas também do carro em si mas sim é verdade que podem causar em pessoas sim esquecemos dessa parte exatamente essa para mim acho que ainda é a mais importante com o carro sim 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 olha tem infelizmente na minha vida enquanto contadora já tive quatro batidas é lá quatro três 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 chega três sim e uma que não conta porque o carro guinou foi em andamento era um era um quê? um golpe de antigo e ele aguentou bem a pancada e como estava de chuva andou e eles vieram reclamar mas foi logo então deve estar é doido tu é que me bates e ainda vais reclamar mas não aconteceu nada porque antigamente os carros magoavam-nos mais mas também aguentavam mais a pancada hoje em dia hoje em dia eles são feitos para se desfazerem para não chegarem a nós e digo-te por experiência em Alcoplani a 30h a frente foi à vida e se digo-te quanto é que custa 5 mil euros porque os carros agora são kits já não mudam de parte a nada sim sim e se eu não tivesse um seguro contra de todos dos próprios sim danos próprios nesse caso não tinha dinheiro para pagar o arranjo do carro e muitas vezes as pessoas até ainda estão a pagar o carro e depois têm de continuar a pagar o carro e não têm carro basicamente e não têm carro e esta a razão porque eu tenho um seguro contra todos e a Sandra pôs-se outra vez aqui um bocadinho vamos lá ver e reprou já voltou já voltou sim aí e tem que a pessoa tem que ponderar é um bocadinho ponderar aquilo que pode ou não gastar sim e o impacto que tem na sua vida se ficar sem carro basicamente são dois pontos claro que o seguro é muito mais caro se for com danos próprios não é? mas a razão é esta estás a ver estás a ver se eu não tivesse o que é que eu ia fazer ia pedir à brisa para me pagar e ficava anos à espera ou eu dizia que a culpa foi sua se fosse mais devagar não pisasse o raio da estrada não é? porque eu pisei o raio da estrada e isso estava muito óleo na estrada e rodei portanto é essas coisas que acontecem o meu irmão uma vez na estrada na autoestrada um cão passou-lhe à frente e ele para não para não foi contra o raio sim coisas que acontecem sim mas há algumas coberturas que mesmo contratando-se só danos terceiros acho que as pessoas têm que ter atenção e que têm que pensar se querem ou não por exemplo a proteção ao condutor sim porque pode-se fazer só responsabilidade civil e sem proteger o próprio condutor ok e se acontece alguma coisa não tem nada basicamente porque não é um terceiro é o próprio o condutor exatamente para tratamentos ou mesmo como vida não é? como seguro de vida e não tem nada esse é um dos aspectos que mesmo se a pessoa não quiser gastar muito dinheiro e quiser só contra terceiros acho que é importante porque o tratamento isso a pessoa precisa e pode não ter forma de de o pagar e aí acho que ainda é mais importante do que o próprio carro basicamente é verdade é verdade o veículo de substituição também se a pessoa tiver dois carros é uma cobertura se calhar pode abdicar e fica mais barato porque se aquele tiver uma avaria se tiver alguma coisa tem outra agora se só tiver aquele e depender daquele carro para trabalhar será que tem que pensar bem ponderar o que é que precisa essas e assistência em viagem isso acho que é que é essencial sim já usou fluido a assistência em viagem acho que deve pensar mesmo com o seguro mais barato mas incluir essas coberturas que são importantes não é? é porque a vermos um bocadinho e pensarmos precisamos ou não não é? vou dar aqui uma razão para terem assistência em viagem vai tu dizer assim ah pois é não lembrei morte súbita morte súbita da bateria pois pô e acontece já me aconteceu e acontece não foi totalmente que o senhor foi lá e conseguiu funcionar foi? não é minha mas tive que chamar sim tive que chamar ele foi lá mas conseguiu foi carregar até chegarmos a um sítio para nos mudarem a bateria também é verdade sim mas não precisa de levar o carro sim sim não morte súbita malta sim eu não voltei a desligá-lo até chegar a uma opção não 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 voltei a desligar sim é verdade e acontece nos sítios menos impróprios e eu sei uma experiência própria mais uma vez três vezes porque eu tive um carro há 15 anos vamos continuando aqui a nossa etapa pela vida então agora vamos seguir para onde? então quem casa quer casa o que é que nós temos que ver vai começar a trabalhar antes ou não? digo eu pronto então compramos primeiro casa ou primeiro vamos trabalhar? primeiro eu depois vou falar vou falar no negócio a seguir pode ser? está bem não não está bem pode ser então quem casa quer casa e temos logo aqui dois seguros o da casa e o que está agregado ao prédio o do recheio e o das paredes basicamente podemos dividir dessa forma o das paredes pelo menos a cobertura de incêndio se tiver em regime propriedade horizontal é mesmo obrigatório mais uma vez para proteger os terceiros e as outras pessoas que moram no prédio isso é mesmo obrigatório mas eu acho que para além dessa cobertura há algumas que são muito importantes e que são as mais usadas por exemplo danos por água um caio no roto uma infiltração acho que são as mais usadas e que devem devem ser pensadas sim depois há uma série de outras coberturas associadas e que a pessoa pondera se faz ou não sentido riscos elétricos de umas averias internas há uma série delas mas há algumas que devemos mesmo ponderar e que não são obrigatórias mas quase que quase que deveriam porque acontece muito num prédio depois temos a parte do receio do receio aí há muitas pessoas que acham que não têm nada e ah não gostei por aqui não tenho nada de valor lá em casa e eu costumo sempre dizer para fazerem um exercício muito simples acho que também já pedi fazer um exercício peguem num papel e numa caneta e vão à vossa sala e apontem todos ou pelo menos os itens mais importantes que têm a televisão se tiveram lá o ipad se tiveram lá o telemóvel o aparador o móvel a mesa o tapete todos os itens e depois metam à frente o valor mais ou menos que custa e depois repitam esse exercício por todos todas as divisões da casa e assim é uma forma fácil de nós termos a noção pelo menos do que temos em casa porque muitas vezes vale muito mais do que do que nós pensamos e eu falo por mim também também fiz esse exercício e fiquei assim um bocadinho descada não pode ser não pode ser mas é assim o valor que nós devemos considerar com o seguro porque era o valor que vamos precisar para repor basicamente aquilo que tínhamos e é uma forma simples até de nós ficarmos com a noção daquilo que temos e já nem falo em quadros em obras de arte em joias em tudo isso que também poderá poderá estar incluído e deve estar e que deve ser informada à asseguradora que tem mas já nem estou a falar desses itens muito mais caros e que a partir de já sabemos o valor mas um simples uma simples televisão quanto é que custa agora não é? um simples telemóvel porque agora também existem coberturas adicionais que podemos contratar e que se calhar fazem sentido por exemplo se tivermos acidente cai o telemóvel parte-se já são caros não é? sim eu tenho um seguro já é na própria casa se a pessoa quiser está por um extra mínimo e consegue ter esse seguro para isso tens toda a razão toda a razão e pode ser fora de casa até neste caso porque mesmo que caia fora de casa mesmo que se parta fora de casa está está coberto são pequenos pormenores que nós contamos mais uma vez é aqui que é o nosso papel também de informar que existe depois o cliente escolhe se quer ou não e se faz sentido para si ou não mas são pequenas coisas que se calhar às vezes fica um bocadinho mais caro mas que depois nos compensa porque só um telemóvel e que em casa já aconteceu às vezes cai e importa não há volta a dar não é? sim e eu sei e eu sei que eles que eles substituem se não houver um modelo eles substituem por um modelo acima sim sim equiparado sim eu fiz seguro contra o tenho seguro do telefone já tive seguro de um computador sim porque andava muito com ele olha o computador também está incluído quer seja portátil ou quer seja fixo todos estes aparelhos eletrónicos estão incluídos e que é uma vantagem porque pode cair não é? nós temos olha o portátil nós andamos com ele de um lado para o outro pode acontecer num acidente pode acontecer não é? e nós sabemos olha mas nós temos da loja e facilmente fazemos um seguro quando compramos um eletrónico e depois não fazemos em casa mas olha que isso muitas vezes por exemplo para telemóveis a maior parte dos que existe é só para o caso de avarias se o partires não está incluído está excluído isso é outro pormenor e neste caso está essa parte incluída é a vantagem basicamente sim 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 olha vou-te contar uma cena que aconteceu este ano todos nós temos experiências com seguros vamos olhar então arrebentou um cano supostamente arrebentou um cano no prédio fomos a ver alguém arrebentou com o olho de boi chamamos claro mandou-se arranjar chamou-se o seguro veio a polícia a conclusão como não houve prova de quem tinha sido o vândalo o seguro não pagou teve que ser o prédio será que era por roupa mas será que era por falta de manutenção ou será que era mesmo por não não o senhor o senhor veio ao prédio desligar por falta de pagamento e o senhor da casa alugada que isto é uma casa alugada deve ter ido lá forçar só que ninguém viu pois não há provas só identificaram a pessoa que morava dentro da casa que disse eu não sei eu não vi não sei nada estava a dormir isso é por mau manuseamento isso basicamente é para evitar que as próprias pessoas traguem as coisas e depois vão à asseguradora dizer que eram que imunizam é por isso é que vão lá os espíritos e vão verificar quando é acidente é porque nós não temos a noção os seguros é para casos de acidente não é é só para o caso de acidente também é para casos de vandalismo não dá roubo mas como e tens de ter a cobertura por isso é que eu estava a perguntar se tivesse a cobertura sim tínhamos mas como não prova e o olho boi pertence à casa já não pronto ficamos aqui e depois não conseguiram ir à pessoa que fez e conseguirem chamar sim a senhora assumiu os estragos que aconteceu numa casa em baixo a água olha uma coisa que eu desconhecia os prédios estão ligeiramente preparados para a água escorrer ela não fica nos patamares ela escorre se tiverem bem feitos sim então ela entrou numa casa em baixo estragou um tapete e um sofá acho que foi só isso conseguiram devia as coisas a tempo acho que também houve chão mas o chão eles disseram que assumiam e lá está com uma casa acidentada não tinha seguro foi a senhoria que teve pois teve que assumir claro e aqui mostra a falta do seguro sim se ela tivesse algumas companhias em que existe a possibilidade se a pessoa tem seguro acionar e depois a seguradora é que vai pedir à outra entidade o valor depende de seguro para seguro e depende de companhia mas já existe essa possibilidade que também às vezes é uma vantagem porque evita as chatices não é? sim a seguradora paga logo e depois claro que vai se não fazer a parte da cobertura vai ter que pedir à outra entidade o valor mas fica resolvido o assunto e não temos chatices isso também é um pormenor que algumas companhias têm o que faz sentido exatamente agora a pessoa portanto temos um carro temos uma casa agora queremos um negócio e vou abrir uma loja vou abrir um café que tipo seguros um restaurante sim para fazer um brunch eu nunca comi brunch temos que combinar quando acabar esta história da pandemia vamos as duas ao brunch nunca comi brunch então que seguros é que eu vou ter? aí eu algumas atividades é mesmo obrigatório há outras que nem tanto mas deve ter mais uma vez a responsabilidade civil de exploração porque por exemplo pode lá ir olha um exemplo um café o senhor vai beber vai lá um senhor bebe um cafezinho e está alguém a movimentar grados de cerveja e deixa fora do sítio o senhor bebe o seu café não repara que está atrás de si cai e magoa-se e parte a televisão parte tudo como a grado não deveria estar ali e está e como quando a pessoa chegou não estava lá e não está devidamente identificada é o estabelecimento que vai ter que pagar vai ter que pagar se for caso de tratamentos ao senhor e todos os danos que ocorreram no estabelecimento e aí faz sentido ter esse que nós chamamos de responsabilidade civil de exploração depois há mesmo atividades que é mesmo que têm mesmo um seguro obrigatório como os advogados os médicos que é o profissional e que são mesmo obrigados a ter porque podem causar indevidamente danos mais uma vez noutras pessoas e daí serem profissões que requerem obrigatoriedade mas voltando ainda ao caso do senhor aí como mais uma vez estava a grado estava fora do sítio as coisas não estavam identificadas é o estabelecimento por exemplo se tivesse tudo no seu sítio mas aí se calhar vamos por um caso mais extremo uma loja de cristais vais a uma loja de cristais e partes tudo e sem vez partes tudo cai tudo e por tua culpa como é que é quem é que tem que pagar aí já é a própria pessoa e aí o que deve ter é uma responsabilidade olha que mais uma vez é uma das coberturas do recheio de casa que pode lá estar na maior parte já está mesmo na cobertura base que às vezes as pessoas também não sabem mas quem parte é que tem que pagar não é lógico porque foi a pessoa que provocou se não tiver identificado se não tiver bem condicionado se não tiver informação aí é o estabelecimento mas se for por erro nosso porque batemos nas coisas porque sim fomos mais desastrados é a própria pessoa e pode entrar aqui em trabalho muito grande pode ser um valor muito grande e aí convém ter se tiver já o recheio de casa na maior parte dos seguros já está incluído esta responsabilidade civil familiar e que dá para a pessoa e para a família toda que ocorre na mesma casa se não tiver o recheio convém ter que é um valor mínimo e dá que pensar quando cai alguma coisa numa parte da área isso vai sair tudo dá que pensar isso dá que pensar que eu vou muito encontrar as coisas cuidado e um seguro para o estabelecimento também deve haver então era este do exploração que eu estava a dizer que tantas coisas o estabelecimento sim mas aí só é acionado o estabelecimento se for por erro do estabelecimento basicamente como eu estava a dizer há pouco uma grade que ficou fora de sítio por exemplo se o chão tiver molhado e não tiver lá nada a identificar como costuma estar aqueles triângulos dizer que o piso está molhado se não tiver isso aí sim é culpa do estabelecimento e aí convém e é acionado o seguro de exploração do próprio estabelecimento se for culpa da pessoa aí é a própria pessoa que vai ter que pagar os danos ok então mas a minha questão é o estabelecimento também deve ter um seguro como prédio de danos de roubo sim sim para além disso sim sim se for de propriedade horizontal tem a obrigatoriedade de ter como como uma habitação tem que ter das paredes depois pode acrescentar esta parte relativa mesmo à atividade propriamente dita não só do imóvel mas da própria atividade ok são as duas componentes são dois diferentes um não substitui o outro está bom agora o negócio está a crescer e eu vou contratar pessoas que seguro é que eu preciso de ter mais um que é obrigatório que é os acidentes de trabalho ok esse é obrigatório basicamente tens para conta doutran que era neste caso que estás a contratar tens uma empresa e estás a contratar mas mesmo para trabalhadores independentes é obrigatório ter o seguro de acidentes de trabalho e mais uma vez se nós pensarmos um bocadinho é muito importante para um trabalhador independente deixa de trabalhar como é que vai pagar as suas contas quem é que vai pagar o ordenado normalmente só ganha-se trabalhar não é? se não trabalhar não tem esse rendimento como se trabalhasse para o contador e tem de ser seguro porque vê isso tem um valor diário tem um valor para tratamentos aí eu até recomendo que esta parte já não é obrigatória mas recomendo os trabalhadores independentes em fazerem de acidentes pessoais que é para estarem 24 horas protegidos não é só casa-trabalho trabalho-casa e durante o trabalho mas sim 24 horas e não se tem que preocupar porque às vezes um trabalhador independente é mais complicado dizer quando é que está a trabalhar e quando é que está em função e quando é que não está não é? e aí fica fins de semana durante a semana está sempre protegido faz sentido por conta do outro não é? também é possível fazer isto mas muitas empresas não acham que é mais responsabilidade do trabalhador do que sua agora a parte de acidentes de trabalho é mesmo obrigatório mais uma vez se acontecer alguma coisa a empresa tem capacidade de ser face aos danos fazer face ao pagamento dos tratamentos dos médicos possíveis cirurgias tudo isso é caro e é é algo que é obrigatório não é? a pessoa tem que e é mesmo a própria o próprio ordenado não é? do trabalhador tem direito a um valor diário faz todo o sentido se nós pensarmos até faz mesmo sentido ser obrigatório não é? sim porque o seguro protege-nos desde que nós saímos de casa até que voltamos a entrar ele protege-nos sim é casa trabalho casa e durante a hora e até mesmo na hora do almoço a pessoa está protegida e o trabalhador independente também que não trabalha que trabalha é só durante o expediente sim é só durante o horário de trabalho ou é? é mas aí por isso é que eu estava a dizer que normalmente aconselho a fazer este complemento de acidentes pessoais que é para estar 24 horas porque é mais complicado dizer quando é que está em trabalho e quando é que não está sim porque nós a trabalhar em casa se não formos como eu teríamos que identificar sim mas é mais fácil e depois está porque a vida às vezes nós caímos e não temos de trabalhar não é? ouvemos na rua e caímos e pode acontecer e um trabalhador independente se não trabalha não ganha não é? sim e desta forma consegue proteger e consegue a família a si e as pessoas que dependem de si não é? sim às vezes também temos que pensar um bocadinho nisso ora o negócio está a correr tão bem e com o mesmo tempo de pandemia estamos a dar a volta estamos a fazer takeaways e estamos a conseguir aqui e entregar comida em casa que decidi comprar umas casas para arrendar é lá o que o seguro é que eu vou utilizar aqui aqui podes mais uma vez o de casa porque o seguro da casa é adequado para proprietários em que moras na própria casa para senhorios e para o próprio inquilino se quiser por exemplo se alugares a casa vazia ou mobilada se for mobilada faz sentido ser o próprio inquilino a fazer a parte do recheio se for tua faz sentido seres tu a fazer a parte do recheio e tens mais aqui tens mais uma adicional mais uma cobertura adicional que faz todo o sentido para quem tem casas alugadas que quando mudas de inquilino a seguradora vai fazer tipo aqueles pequenos arranjos as pinturas o chão é sempre necessário os furos na parede todos esses pormenógenos para deixar a casa impecável para o seguinte não é para o próximo e podes ter essa cobertura essa é específica para os proprietários que têm casas alugadas porque é sempre preciso mesmo que a casa esteja em bom estado e mesmo que os inquilinos tenham tratado bem há coisas pequenas a limpeza a pintura das paredes e o chão é quase sempre necessário e tens essa cobertura em que podes acionar essa para além de todas aquelas que falámos antes que é igual para o proprietário ou para o senhorio neste caso o proprietário senhorio esta adicional para quem tem casas alugadas acho que faz todo o sentido e é mais uma que muitas vezes as pessoas não sabem que existe exatamente é adicional mas que faz sentido dar a conhecer porque é a nossa se nós tivermos casas alugadas é a nossa fonte de rendimento não é? e é menos aquele custo que nós temos quando mudamos de inclino é verdade toda a razão e para além disso tem pessoas que podem ir fazer podes para além de podes mesmo pedir à seguradora para enviar algum técnico credenciado e é a própria seguradora que te dá as garantias mas isso mesmo no seguro da nossa própria casa muitas vezes acho que não é fácil arranjarmos técnicos para arranjar um eletrodoméstico não está fácil não não é fácil e ali e quem te dá a garantia é a própria seguradora não é a pessoa que lá vai mas é a seguradora por isso eles vão contratar pessoas em quem confiam porque senão um dia a seguir tinham que lá ir outra vez e não faz sentido não é? claro que sim e nós ficamos com essa garantia sim eu por acaso gostei muito de ter seguro até mesmo para nós na nossa casa podemos ter esse seguro e para pedir obras sim às vezes não é muito fácil de arranjar alguém e telefonamos e não vem e a seguir não pode e não é fácil não está a ser fácil não e às vezes são pequenas coisas não é? não aqui para o prédio precisamos e ninguém apareceu apareceu lá um e ninguém aparece ninguém manda orçamento ninguém nada está a ser muito difícil nesta fase porque as pessoas não apanham pequenos trabalhos sim sim diferem os grandes sim agora bem agora que já esteve o estabelecimento já temos casos o lugar ainda a topa eu sei que não tenho muito conhecimento em seguros mas ainda tenho um na cabeça não tenho bem eu acho que tens muito e depois diz-me que se faltar algum e depois e depois dentro das conversas que nós já tivemos eu acho que tu já conheces o negócio e todos já podes ir fazer o curso e posso vender seguros para ti então fazes o curso e inscreves-se na SQ e já podes então a vida está a correr tão bem tão bem mas eu quero pensar na velhice sim e penso que seguro que eu vou fazer para segurar se não acontecer alguma coisa na velhice sim sim às vezes nem é só na velhice não é? às vezes nem é só na velhice infelizmente portanto eu estou a falar no seguro de vida mas há várias pronto ok podes pensar em duas coisas se pensares no de vida estás a pensar em ti mas também estás a pensar na tua família os teus verdadeiros legais se não se não disseres quem é que quer beneficiar podes mesmo indicar quem é que queres que seja o teu beneficiário sim e estás a pensar nas pessoas que estão próximas e que se te acontecer alguma coisa eles ficam bem basicamente é isso e em alguns seguros de vida olha-te-me a lembrar do que existe para mulheres que em caso de doenças determinadas doenças graves é-te-se dado o capital para quiseres usar basta dizeres ou basta provares que tens determinada doença que estão estipuladas pré-definidas e recebes o capital para fazer face aos tratamentos para procurares outro especialista o que quiseres e dão tudo capital e depois se não quiseres usar essa parte é claro que é um seguro de vida é para nós mas é também pensar no futuro das pessoas que estão ao nosso lado e que dependem de nós basicamente acho que é uma coisa que devemos pensar porque não são valores assim nada extraordinário e que temos mais descansados porque quem depende de nós fica bem e neste caso estes específicos para determinadas doenças graves podes rever o capital e poder usá-lo como quiseres para os teus tratamentos para fazer face porque normalmente são tratamentos muito caros e que mesmo tendo seguro de saúde muitas vezes são a cobertura não chega ou o voo não chega e nós queremos usar e faz sentido pensar nisso acho que cada vez mais faz sentido pensar nisso infelizmente é verdade se quiseres pensar em aumentar a tua reforma tens os PPRs não é? os famosos PPRs ah pois é é verdade que podes poupar para depois para a tua reforma ser maior ok pensei que fossem só dos bancos mas as seguradoras também têm sim normalmente são as seguradoras sim depois têm alguns acordos com alguns bancos mas são os seguradores que os fazem ok aí tens várias modalidades ainda tens os benefícios fiscais que agora no final do ano é quando normalmente pensamos um bocadinho nisso que é uma parte que podes deduzir que tens o benefício fiscal e depois tens uma reforma maior não é? tens aquele complemento à reforma que às vezes por um X por mês podes optar um X por mês um valor por mês ou podes fazer uma entrega total por exemplo agora em dezembro e consegues ter os benefícios fiscais e é um valor que tens depois para a tua reforma um complemento à tua reforma e há alguns que têm a junção um bocadinho das duas que têm a parte do PPR mas aí faz mais sentido ao longo da nossa vida e dependendo da idade que nós temos faz sentido ter um produto mais de risco ou um produto mais conservador em que o capital e a rentabilidade que normalmente é mais baixa está totalmente segura mas podemos aí optar se queremos mais risco ou queremos menos risco se queremos tipo o capital e juros garantidos e que normalmente é mais baixo mas que sabes que aquele valor está garantido ou se queres riscar um bocadinho mais e teres uma rentabilidade maior se fores mais novo se calhar faz mais sentido dependendo da idade porque há mais tempo também para para rentabilizar esse dinheiro e ter um bocadinho mais risco e teres uma rentabilidade maior e tens sempre os benefícios fiscais que é um ponto que às vezes houve uma altura que se falava muito nisso e acho que depois deixámos de falar sim casa do banco novo essa parte do risco parece que vai mostrar tudo mas podemos sempre optar por uma coisa conservadora claro que temos mas o capital está sempre lá e tens o juros acrescido e já sabes quando reformares tens aquele complemento à reforma que pode fazer todo o sentido se queres o valor mínimo por mês que não nos vai fazer assim tanta diferença conseguimos ter uma reforma melhor e uma vida melhor depois ok mas temos que entregar valor todos os anos é? tens várias modalidades tens algumas modalidades em que é só um fixo e depois se quiseres fases a seguir ou não se quiseres no ano a seguir podes acrescentar ou podes ser uma entrega fixa e tens outros que tens um valor estipulado de mês em vez de estares a dar um montante todo de uma vez todos os meses é um xílio que acordaste e vai acumulando tens as duas opções ok falando aqui a nível do IRS porque falaste do benefício fiscal se não houver entrega não há benefício se não houver entrega como? só há no ano em que fazes sim só fazes no ano da entrega sim sim e depois tem que lá estar cinco anos porque para teres obtens o benefício aí é preciso também terem atenção nisso que fazes a entrega este ano tens o benefício fiscal este ano mas para manteres esse benefício tem que estar por menos cinco anos ok mas se nos faltar mais do que cinco anos para a reforma não há problema não é? não mas há exceções em que podes levantar fora da reforma olha eu tenho eu tenho um PPR tens tens feito tens todos os meses todos os meses ou todos os anos vais recorrer não fiz ontem passado pela primeira vez não este ano tens que pensar pôr mais um bocadinho sim sim para ter benefício sim sim sobre isso é um bastante mais eu admito que valeu a pena valeu a pena isso e vou confessar que eu também faço mas eu não fui por isso que eu aderi eu faço notariado e eles também dão benefício fiscal isso reduz-me para nós que somos empreendedores e que pagamos bem e eu tenho tenho bens que perdei reduz-me consideravelmente aqui os valores não faz sentido incentivar as pessoas a fazerem esse tipo de atividades não é? faz todo o sentido a ver esses benefícios não é? sim sim são tão importantes não é? se for possível ter algum benefício extra claro que não é por isso que a pessoa vai fazer não mas ele está lá ele estava lá de um lado ou do outro era igual estava parado de qualquer maneira então apliquei um bocadinho no PPR sim foi um estimido não sabia que os seguros também faziam confesso mas sim além de se paga muito tive a sorte de quando a minha mãe morreu eu ia herdar umas coisas e sim e quando nós temos coisas paga-se muito por elas sim 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 é verdade é bom ter mas depois também tens que pagar quase para as ter não é? sim é mas estava aqui outra conversa o que está e acontecer com os senhorios mas pronto não vale a pena não eu olho graças a Deus tirando um o resto está tudo a correr bem é sinal que as pessoas estão-se a aguentar também são reformados por isso recebem a reforma e é sinal que o Estado não nos retirou o dinheiro e está a correr tudo bem sim podiam estar a ir às formas outra vez mas não lá nisso foi aqui uma parte aqui para o nosso governo então e que mais seguros é que nós temos? acho que já percorremos a vida toda há muito mais muito mais seguros isto é um mundo basicamente mas acho que percorremos aqui um bocadinho fizeste foi uma viagem gira foi uma viagem que nascemos até à reforma até à reforma mas é verdade eu comecei a pensar antes de falar contigo quais são os seguros e comecei a pensar eu tenho seguro de saúde já tive seguro de vida depois o meu pai precisou e ele era agregado à empresa portanto a empresa acabou o seguro de vida acabou foi ele que ficou com a dinheita era justo também foi ele que o entregou o dinheiro era dele foi justo depois lembrei-me do carro por acaso não tenho seguro foi uma boa viagem foi uma boa viagem não tenho seguro não tenho seguro de casa mas vou pensar nisso e depois lembrei-me do seguro do prédio porque aconteceu este ano e estamos mal assegurados que eu já percebi mas estamos aqui a tentar mudar de seguro ou melhor e por isso tens de ver as várias hipóteses que existem e adequar aquela que é melhor para vocês e aquela que faz mais sentido no mercado há muita coisa mas convém ver os pormenores e ver aquilo que faz sentido porque para cada cliente faz sentido se calhar pode fazer sentido mais esta cobertura menos aquela tem que estar adequada às nossas necessidades basicamente que é para no caso precisarmos também Diz uma coisa tu dizes que o seguro de trabalho é obrigatório mas no entanto acidentes de trabalho pronto é obrigatório mas de certeza que a maior parte dos empreendedores não têm mas aí primeiro estão a ocorrer um grande risco para eles próprios e segundo por lei podem pode haver multas e podem ser aplicadas multas a quem não tem ok como é que mas sabes que eu acho que há muitas pessoas que não têm essa informação quando constituem a atividade ou quando vão abrir a atividade eu acho que deveria ser uma informação que lhes devia ser dada obrigatoriamente e muitas vezes eu já me deparei com muitas pessoas que nem sequer sabiam que era obrigatório não eu tinha o seguro pela empresa e estava descansada há um ano e meio é que eu deixei de estar sim era a própria empresa que tinha aí a empresa era obrigada a ter mas por conta própria também porque mais uma vez era o que estávamos a falar antes é para a própria segurança da pessoa não é? sim eu sei que sim mas mas deveria haver informação quando vais constituir ou quando constituís mesmo como empresário em nome individual tens de registrar e deveria haver essa informação e deveria ser isto é a minha opinião pessoal só informar-te tudo o que tem que fazer e de tudo o que tem que ter e todos os custos também estão associados não é? porque tem um custo associado não é? não é só a atividade mas tem a pessoa saber-me tudo sobre isso aí acho que deveria haver mas já me apercebi em conversa com vários não eu abri eu abri há 8 9 anos olha vou-te confessar eu sou de Martim não havia atividade de Martim tanto a minha atividade em geral eu posso fazer aquilo que quiser posso fazer tudo o que quiseres mas também já faço um bocadinho várias coisas já chegamos a atividade acho que agora já acho que agora já há atividade Martim acho que sim não havia então eu pus lá é geral depois tem segunda atividade que é confirmadora que isso aí já existiu tem uma primeira e uma segunda e não não me informou de segurança social disse que eu estava isenta até estes tempos se não ultrapassar os valores dos 10 mil estava isenta de segurança social isso eu sei porque estava a descontar pela empresa a partir do momento que eu deixei descontar passei a pagar e isso faz-me lembrar que eu tenho que pagar e não te falam do seguro do seguro eu tinha um seguro de trabalho pela empresa e o seguro da não é seguro não é é medicina de trabalho que é outra coisa e as empresas têm que ter aí tem obrigatoriamente então estava aqui descansada eu fui a falar contigo que eu descobri que o final devia estar aqui mais protegida e não sei como é que nós tal qual como a segurança social pode vir atrás de nós e as finanças como é que somos apanhados são essas entidades são essas entidades que nos fiscalizam sim ok e podem despedir o seguro sim sim porque é obrigatório para a tua atividade para qualquer atividade para qualquer atividade fica aqui o esclarecimento portanto Sandra já sabes durante a semana vamos falar nós vamos falar de certeza porque é importante é verdade é importante estávamos aqui a falar as empresas têm que ter atenção o pagamento por conta amanhã ok estávamos aqui a falar e eu tenho uma tia que ela escorregou não me lembro mas sei que era um se era um banco era um edifício ou estatal ou era banco e eles pagaram tudo sim ela escorregou o chão estava molhado hoje em dia já põem a polaca a dizer a pensão antigamente sim partiu o braço e eles pagaram tudo é verdade sim portanto as coisas acontecem sim e o malta eu tinha na rua e podemos cair não é e agora quem tem animais de estimação era isso que eu ia falar sim quem tem animais para os animais sim aí tens as duas vertentes tens a parte de responsabilidade civil não é sim que o cão animal pode causar um dano olha num carro numa pessoa pode não temos como controlar e tem e agora até seguros tipos de curto se eu me diz isto é verdade eu voltei não é para irem ao médico para irem ao veterinário e olha que aqui por experiência própria já me deu bastante jeito porque pá eu tenho um bulldog inglês e ela não tem um bulldog inglês ela tem um dinossauro tem um dinossauro que ressona como um dinossauro sim agora não está aqui ao pé de mim senão faço isso óbvio assim é uma bola já óbvio isto várias vezes não é e olha nunca descobriram o que é que ele se ele comeu se o que ele aconteceu eu sei que ele ainda era muito pequenino e tive que ir com o povo ao veterinário porque ele vomitava vomitava não sabia o que é que ele tinha e depois tem que fazer ecografias tem que fazer raio-x tem que fazer medicamentos tudo isso e até teve mesmo que neste caso depois de muitas idas ao veterinário teve que lá ficar internado bem a conta foi assim um susto um susto não é barato não não foi nada barato e ainda bem que já tinha até apesar de ele ainda ser pequenito já tinha o seguro e compartilhou neste caso porque é o que eu tenho com 70% das despesas eu ia já àquele veterinário e sinceramente acho que não ia mudar porque era aquilo que eu confiava mesmo antes de ter o seguro e ele não faz parte de rede nenhuma e este seguro compartilhou em 70% olha que me fez bastante diferença porque não é nada barato basicamente não é que eu já tenho experiência e antigamente não ouvia nada disto sim tive mesmo e vou dizer e a pessoa pelo menos está com ele de qualquer forma e faria tudo na mesma mas quando veio a conta também me soube bem enviar para a seguradora e receber os 70% do valor porque o internamento e só ficou lá uma noite se fosse mais não sei mas não sei seria os 70% na mesma mas são valores que consideráveis sim são eu tive eu tive um gato com um linfoma e eu sei o que é que se pagou e foi muito dinheiro sim na altura a medicina animal e os seguros dos animais há uns anos atrás não estava tão desenvolvida como está hoje eu tinha agora está e ainda bem são relativamente recentes estes seguros tipo seguro de saúde para animais de estimação são relativamente recentes também há vários tipos no mercado e a pessoa daí mais uma vez tem que escolher aquilo que faz mais sentido por exemplo para mim faz mais sentido ser com participação porque o veterinário do Valentim que eu não não faz parte nem quer fazer nenhuma rede e é um bocadinho como os nossos médicos já estavam já e aquele veterinário não ia mudar porque não fazia parte da rede e desta forma tem a com participação sim eu quando tive a minha cadela como que já morreu há aqui mais de 15 anos era um sinal gigante de 40 quilos ela veio para mim já adulta já tinha 6 anos e a primeira coisa a minha preocupação foi uma coisa muito grande que era um seguro para ela e o único seguro que havia era a responsabilidade de seguro e claro e claro que sim que eu fiz um seguro de responsabilidade de seguro não pagava muito pagava 50 euros não são mínimos sim não é nada e estava segura o que é um pouquinho mais da parte de saúde mas eu vejo pela minha irmã pelo que ela paga pelos 3 cães também ela disse eu paguei só da vez que ele ficou internado compensou-me o ano foi o que ela disse também já me disse basicamente compensou o ano de seguro sim já compensou exato e são 3 cães é preferível não ter nada como todos os seguros nós queremos ter seguro para não usar não é? mas se precisarmos está lá mas eu costumo dizer isso é preciso ter mas o que nós queremos é não usar mas saber que temos lá proteção quer seja qualquer tipo de seguro é verdade toda a razão e nós não não usufruimos porque não queremos malta há algumas coisas sim algumas coisas que podemos ir algumas coberturas como algumas que já falámos aqui que podemos usufruir muitas vezes as pessoas nem sabem que as têm mas já me deparei com isso mas é aqui também é o papel como falámos do mediador a pessoa que convencer alguém que confiamos que podemos contar também partes da nossa vida não é? confidencial claro e para ir ao encontro daquilo que precisamos só os produtos estão sempre a mudar é que é a diferença tu vais a uma consulta incluir e a tirar coberturas e nós somos obrigados a saber faz parte da nossa função mas é a diferença agora tu vais a uma consulta precisas e agora que os hospitais públicos estão vais a um privado tu pagas 15 euros porque tens um seguro se não pagavas muito mais muito mais muito mais muito mais e só isso vale a pena e só o facto de conseguir uma consulta não é? não teres que estar em lista de espera já faz toda a vida que tem tanto mais sim sim e para a rede também começou a rede também aumentou a rede de hospitais e de clínicas que fazem parte do e a Sandra parou aqui um bocadinho net a net hoje não está muito boa anda aqui a oscilar e parece que voltou voltou está-vos a falar para uma rede aqui na Esco abriu uma clínica da Médis acho que é segunda em Lisboa sim não e há vários tens tens vários hospitais privados em Lisboa que fazem parte de todos os seguros que fazem parte de rede da maior parte ou pelo menos da maior parte quer seja e depois tens aqueles mesmo que queiras ir ao outro tens a compartilhação mesmo que queiras ir ao teu médico não faz parte de rede nenhuma recebes tens que pagar realmente na altura mas depois recebes a compartilhação pelo assegurador envias todos os documentos e recebes é uma grande mais-valia acho que esse é um daqueles que nós devemos mesmo pensar não é dos seus mais baratos claro que não não é mas sim todos os anos vamos ao dentista todos os anos se fizéssemos tudo direitinho todos os anos dentista ginecologista há muita coisa e há seguidoras que têm tipo um check-up gratuito de 22 anos pode ser um check-up ao que lista eu vou dar um ano e meio eu tenho que lá ir porque ainda sim ainda uma desagradação ainda não não parou mas este ano abrandou mas ainda não parei não sei quando é que vai parar disseram que aos 40 eu parava mas já passei dos 40 mas a compensação não preciso de óculos de velhota por isso vejo bem vejo bem a oferta vejo bem a oferta ainda não metes as coisas assim mais ao longe para ver não sabes que era uma coisa quando era a minha da boazinha nessa compensação ver as pessoas mais velhas afastarem mas está a afastar está mais longe como é que está a ver melhor está mais longe mas é verdade isso é cuidado eu também ainda não preciso olha vou conversar uma coisa mas eu sou miúdo com estigmatismo e esta rapariga eles não são bem médicos olha não me interessa eu fui a especialista não sei como é que se chama eu não vou mais ao hospital eles têm exatamente no mesmo curso passamos por todos eles e depois para o médico dizer assim olha exato põe estas lentes assim mas nós já percorremos pelas máquinas todas e da mesma maneira que percorremos já tenho 200 de experiência disto e então decidi acostar mais uma vez e gostei muito dela e ela disse muito caro fez-me os exames todos e disse só vê 80% porque eu sei que não me vejo para o lado principalmente direito aqui aos eixos eu já fiz uma vez um exame é diferente acho que se complementa o autologista e o autometrista se complementam ah isso aí já é diferente os olhos aí já é mas o autometrista exatamente se for prever a graduação sim eu fui mesmo a uma médica sim sim eu fui mesmo a uma médica pelo eixo que eu achava estranho que nós olhamos e tenho pontos escuros e ela me deu numa máquina e de facto no olho direito eu tenho muitos pontos escuros onde a graduação é maior é quase o dobro uma da outra e então é então eu só vejo 80% por isso é que as placas às vezes eu preciso de ajuda para dizer o que é que a placa diz acho que ela tem dois e meio eu disse és maluca eu se fosse a ti não usava óculos e eu por uma vez me tenho então também tinha que se dizer a mim que é o que eu tenho é o que ela diz e eu me disse por uma vez até onde vez ela disse uma distância considerável eu disse tens short eu não vejo às vezes eu não sei o que é que eu tenho eu tenho estigmatismo não é miopia então quer seja ao longe ou perto eu vejo desfocado eu consigo ver mesmo sem os óculos olha agora com a máscara muitas vezes tiro porque como ficam embaciados eu vejo não digas nada mas porque não tenho muita graduação porque não tenho muita mas vejo eu vejo mas a questão é que está um bocadinho desfocado não é não ver é ver desfocado e faz a impressão depois a pessoa mete os óculos e volta tudo ao sítio e podem se rir à vontade que eu deixo eu não arrumo o carro a direito eu acho que ele está a direito eu saio e ele está todo mas ele não está e eu olho para um quadro e eu tenho que ir com para medir com aquela coisinha que eu esqueci o nome dos carpinteiros que tem a bolha para ver se está direitinho porque eu olho e acho que ele está direito e ele está todo estou a falar a sério sim isso não eu há uns meses comprámos um quadro para para a sala o senhor veio cá por o quadro e eu consegui ver que ele não estava exatamente direito ele foi lá para onde ele estava foi lá verificar tem bom olho mas eu consegui ver que ele estava era ligeiramente isso o nível aquilo é o nível chama-se é o nível o nível ele foi lá e eu realmente pai eu por acaso eu olhei e tenho aquela coisa não não está tem que ser um bocadinho mais ligeiramente ele ficou sentindo olhar para mim como é de quase todos os dias e ele estava conseguiu ver e estava ligeiramente eu só percebi quando uma vez a minha mãe veio cá a casa e eu tinha os quadros todos todos os quadros todos não estão direitos não ela começou a ir todos todos não olha comigo não que isso faz mesmo então eu tenho um nível tenho um nível não estou a brincar não estou falando muito sério sei que quando precisar de ferramentas já sei tenho um nível pequenino para portar o dedo direito eu às vezes estou aqui a fazer live e vejo um bocadinho assim com a cabeça e pôs muito direito isto é engraçado não é? mas ainda bem que a distância que eu tenho são os olhos e não é mais nada é verdade é raro às vezes eu digo hoje arrumei o carro direito saio não está e vais ver e está torto a sério como é é muito bom mas malta não eu não chumei na carta eu passei à primeira arrumei direitinho só que ninguém arrumava em espiral nós arrumávamos a contornar o passeio não sei se és dessas não sei como é que é agora para tirar a carta quando foi para arrumar o carro foi eu tive que arrumar entre dois eu tive que arrumar entre dois e tive que arrumar em espiral basicamente foi em sol a contornar o passeio e olha e vou-te dizer como é que foi eu tirei a carta em LGS e estava uma ambulância parada no meio da estrada ele obrigou-me a arrumar o carro atrás então foi uma manobra do cara portanto estava uma ambulância em dupla fila e eu tive que arrumar atrás do carro que estava ao lado não eu também não questionei não, não isso não vale é muito para frente e muito para trás mas eu arrumei ele dizia já está eu dizia não e lá depois eu disse já está ele abriu a porta e disse pode ser e estava perfeito porque lá aí tens o retrovisor a controlar tu não consegues pelo retrovisor olhar para para os riscos que estão a indicar o limite mas eu digo que muitas vezes eu baixo o retrovisor do lado direito sim para ver o passeio e para mas eu estou dentro do risco sim mas como eu estou sempre dentro do sítio que eu vou saber que ele esteja tortado não há problema muito bom olha agora o pessoal para contar quando foi tirar a carta não sei se lembram-se aqui as pessoas mas eu acho que é do teu tempo nós era triângulos nós quando virávamos era triângulos não é agora que se dá a esquerda às placas nós dávamos à direita quando havia aquela coisa no meio a quem entrava era só triângulos e eu peguei a perda a perda de atividade sim quando tu fazes um troncamento viras exatamente aquilo aquilo era triângulos não havia aquela placa no meio e estavam a mudar estavam a mudar a sinalização e eu entrei numa dei a esquerda pronto ok e depois o outro a seguir ali e era um triângulo e eu entrei onde não devia a minha sorte foi que eu disse um palavrão disse um palavrão e disse já me enganei e depois perguntei continua e ele disse continua e depois no fim ele disse porque eu admiti que tinha-me enganado estava ok porque se eu não tivesse admitido sim ah olha que isso boa é verdade é verdade como pensou portanto é verdade lembro-me disso até hoje e desde que eu tirei a carta isto já mudou tanto que há agora nove sinais que eu não tenho que ver o que é que há agora há não agora há para ir agora há para ir nove sinais de trânsito porque não não sei há sinais tem que ver sim e as bicicletas agora em Lisboa não sei sair também estão estão a pôr ciclovias agora agora olha aqui na minha zona também estão a pôr estão a pôr estão a pôr estão a pôr ciclovias está tudo aqui em obras à volta da minha casa aqui houve zonas que já puseram ciclovias e depois lembraram-se que aquilo que prejudicava muito o trânsito e tiraram então agora está a estrada esburacada bem-vindo aqui a morar na cidade vocês acham que é bom? não eu gosto muito de morar está aqui a Luísa aqui a rir de nós mas a Luísa também mora em queijas não é? em uma terra sossegada um dia destes também vou mudar para ir vai 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 fazermos companhia é mais calmo é mais calmo a morar está um bocado saturada é muito mais calmo é muito mais calmo mas é muito perto de Lisboa mas é muito perto rapidamente se colocamos em Lisboa mas não tem nada a ver é diferente as pessoas aqui confesso que com a pandemia as pessoas estão insuportáveis se calhar já eram só bem evidenciar mais e vive nos olivais que é calmo mas pronto ora assim Luísa eu vi que estavas aí claro que estavas a dizer olá agora mas eu vi que estavas aí obrigado a todos que assistiram aqui a nossas conversas com a Sandra Veríssimo passamos pela vida e pelos seguros que deveriam fazer parte da nossa vida começamos pelo seguro de saúde fomos para o seguro do carro da casa passamos pelo trabalho e acabamos com o seguro de vida e dos PPRs muito bom Sandra muito muito bom e muito muito mais há para falar sim há muitos pormenores há muitas coisas que temos de ter mas acho que já focámos aqui uns pontos importantes acho que a base já focámos aqui a base e também se alguém tiver dúvidas ou fizer também olha aí está uma boa questão quem tiver dúvidas esclarece aonde nós estamos no facebook e no instagram como moderado seguros e podem enviar e-mail também para seguros arroba moderado seguros .com e nós temos todo o gosto em esclarecer vocês que acho que não há vontade moderado seguros procurem nas redes nós estamos lá e estamos sempre disponíveis acho que faz parte do nosso pessoal também esclarecer é isso mesmo é isso mesmo ao lisa não é não apanhaste o princípio que eu percorri aqui a vida com seguros um dia faço também com joias quem sabe não é olha também é uma joia de certeza desde que somos pequeninos depois no batismo na crisma para o casamento olha que é é um bom guião que tens para as tuas conversas a partir de janeiro tem um guião a sua vida com vês as conversas com a sua vida com não é a sua vida com começaste exatamente a sua vida com já foi conseguido olha nós quando falamos surgem sobre ideias homofalda não é fica aqui a ideia para ti oh lisa madeira portanto a vida com desde o nascimento passa pelo batismo a primeira comunhão depois tens a crisma deixa-me pensar depois tem quando a pessoa não sei se cá se faz as deputantes quando a pessoa acaba ali não, nós cá não temos isso se bem que às vezes vejo aí na net cai-se o anel do noivado o anel do noivado a aliança a prenda pronto mas eu queria algo mais cheio para o nascimento dos filhos as prendinhas não mas de certeza que há algumas medalhinhas não sei se isso desenvolve-se ou não eu tinha umas medalhinhas quando nasci e depois foram mudando ao longo dos anos e agora há muito mais coisas não é? tens sempre os brincos os colares para uma ocasião social ok, Luísa já sabes que certeza que a Luísa vai arranjar uma joia para cada momento perfeito olha eu que agradeço muito obrigada eu gosto sempre das nossas convências são sempre animadas vamos aqui fazer figas para que isto hoje gravo na semana passada não gravou mas eu vi e fica aqui uma dica eu tenho um instagram privado eu vi que a função de descarregar para o telemóvel está outra vez lá mas eu vou gravar para o IGTV mas se houver a opção de descarregar para o telemóvel eu acho que prefiro porque ele só dá as duas hipóteses o que eu acho mal é permitir gravar para o IGTV e descarregar para o telemóvel eu normalmente descarrego para o IGTV e depois retiro com uma aplicação mas antigamente quando havia a opção eu descarregava para o telemóvel e depois colocava portanto para a cautela eu vou descarregar para o telemóvel se não para a semana cá estamos novamente para a semana não com as de feiras de Natal mas quando regressarmos vamos outra vez aqui falar com a Sandra Maricinho e fica o desafio lançado aqui à Luísa Madeira para voltar e contar a história também de uma joia para cada momento da vida portanto está lançada aqui à Luísa para voltar aqui a conversar também obrigada Sandra olha muito obrigada Rafaela um grande beijinho obrigada a todas que assistiram espero que tenha sido útil e se tiverem dúvidas é só entrar em contato com a Sandra e eu vou deixar o link no IGTV fica aqui outra dica que no IGTV vocês podem pôr links que eles são clicáveis fica aqui a dica ok um beijinho muito grande obrigado a todos um beijinho e vemos no mundo muito obrigada beijinhos beijinhos um beijinho e aí um beijinho